Lula estará no debate promovido pela TV Bandeirantes, Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. O debate acontece no domingo e a presença foi confirmada nesta quarta-feira. Na abertura você ouviu a Ana dizer ali, vai estar no debate da Band, do UOL, da Folha. Como é que é isso? São vários debates que ele vai? Não, é um só. Dessa vez, com a campanha mais curta, os debates são organizados em grupos, que o pessoal está adorando chamar de pool. São os pools de debates. E o primeiro é esse aí. Tem Band, tem UOL, tem TV Cultura. E, agorinha, né? Isso aqui a gente está falando aqui, dia 24, 7h49 da noite. Agorinha pouco aí, seis e pouco, confirmou a presença do Lula. Vamos lá para a Band, que vai hospedar o debate, vai receber o debate. O ex-presidente Lula decidiu participar do debate do dia 28 na Band, com o pool formado pelo portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e TV Cultura. Ele deve confirmar a presença ainda hoje. A informação foi dada à Band pela coordenação da campanha de Lula. A Band também apurou com a assessoria de campanha do presidente Bolsonaro e ele pretende comparecer ao debate. A confirmação é esperada para hoje. Estamos esperando ainda, 7h49 da noite. Se você está vendo esse corte na manhã do dia 25, pesquisa aí se o Bolsonaro aceitou ou não. Parem de vender camarão agora. Quem entendeu, entendeu. Organizar debate é difícil, organizar debate em grupo, com vários veículos, é mais difícil ainda. Veja que curioso. A Band foi avisada de que o Lula vai. Mas o UOL parece que não. O UOL soube pela Band e os dois estão organizando a porra do debate juntos. Doideira. Pois bem, para a democracia é debate também. E o debate vai ocorrer, o primeiro debate entre os candidatos à presidência é no próximo domingo. E a Band trouxe uma confirmação importante. Um dos principais nomes na disputa ao Planalto, vamos colocar aí na tela. Lula confirmou presença no debate da Band nesse domingo, às 9h da noite. O ex-presidente Lula já decidiu participar do debate, não é, do dia 28, próximo domingo, do PUL. Band, Folha, UOL e TV Cultura. Essa informação foi dada à Band pela coordenação da campanha do candidato do PT. A assessoria da campanha de Bolsonaro também afirma que ele pretende comparecer ao debate. A confirmação é esperada para hoje. Vale lembrar que o UOL faz parte desse PUL. No UOL teremos cobertura especial a partir das 8h da noite, ao vivo, lá dos estúdios, trazendo a movimentação dos candidatos, dos aliados, dos demais participantes, integrantes dessas comitivas. Muitos políticos, em geral, acompanham os candidatos, não é? A gente vai entrevistá-los, falar um pouco sobre a expectativa, ouvir os candidatos. E também vai ter, é claro, a transmissão do próprio debate. Nos intervalos dos blocos, trazemos a apuração, a opinião dos nossos colunistas, também uma apuração de como é que está a movimentação ali nos bastidores durante o intervalo. E assim que o debate terminar, a gente volta com a programação ao vivo aqui no canal UOL para mostrar também um pouco ali da saída dos candidatos, a fala deles sobre o desempenho de cada um deles no debate do próximo domingo. Portanto, no UOL você acompanha a cobertura a partir das 8h da noite em vídeo. a nossa transmissão, estarei lá, Sakamoto também, Kennedy Alencar, Fabíola Cidral, toda turma estará presente. Muito bem, a cobertura do UOL começa a 8h, mas o debate, mesmo a que horas? 9h, 9h, domingo, debate na Band, organizado com outros veículos aí. Ouviu, né? Folha de São Paulo, tem o UOL e tem a TV Cultura, que é a que menos você esperaria que taxassem as transmissões aí de canais independentes tipo a gente. Mas é o que acontece. Mas ninguém quer saber disso. Ana, para o que interessa, antes da confirmação do Lula, o Tales faria também no UOL, estava cogitando aí a seguinte hipótese. Debate é uma boa chance para Lula se aproximar de Ciro, se Lula comparecesse. Bom, Lula vai comparecer. Sobre Bolsonaro, há expectativas. Mas que história é essa? Lula próximo de Ciro? Vamos ouvir o Tales para saber se isso faz sentido. Eu tenho muita sorte, porque ele podia, se ao invés da Simone fosse o Ciro ali daquele lado, ele ia ficar cercado pelo Lula e pelo Ciro. Aí entrou a Simone do lado dele e o Ciro cercando. Agora, se eu conheço o Lula, isso também pode ser um momento para o Lula se aproximar do Ciro. O Lula está ali do lado do Ciro, vai procurar estabelecer um contato cordial com o Ciro. Se eu conheço o Lula e o Ciro vai ficar, eu não sei se ele vai bater no Lula tanto quanto ele tem batido ali no presencial. Então, por outro lado, também tem essa vantagem para o Bolsonaro dele não ter ficado exatamente ao lado do Ciro, porque o Ciro vai bater no Bolsonaro. De qualquer maneira, não tem ali nenhum dos participantes, como teve em debates antigos, que você tinha umas figuras que, além de inexpressivas, eram muito brigonas. Nenhuma delas ali é brigona, vai ali para ficar batendo demais nos outros. Vai ser, vão bater um pouco, etc., mas não é ruim para o Lula nem para o Bolsonaro. Não vão esperar ali apanhar, ficar apanhando de figuras inexpressivas demais. Vai ter umas brigazinhas, mas não é nada demais. Eu acho que eu não estou tanto com medo de que eles fujam, não, porque, com a polarização que está, com essas pessoas que estão participando, com os candidatos que estão participando, não vejo muito risco para nenhum dos dois. O risco é, existe um risco, que é o Bolsonaro, infelizmente, é péssimo no debate. O Bolsonaro tomou um banho da Marina Silva no último debate, a Marina descascou com ele. Se quiser se divertir, procura aí esse corte do único debate do qual o Bolsonaro participou em 2018. A Marina Silva lembrou, tinha acabado de acontecer isso, né? O Bolsonaro pegou a mão de uma menininha, quase uma bebê, e fez ela fazer a arminha ali, e a Marina enquadrou ele. Falou, pô, olha lá, o que você ensina para as crianças, vai ensinar o que para o resto do Brasil e tal. Foi ótimo, foi ótimo. Se não viu, veja. Mas aí a informação é essa, tá? Lula vai estar no debate da Band, que acontece no domingo, às 9 horas da noite. Band, 9 horas da noite. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, o grande debate aí com a participação, se não dos dois mais bem colocados, do mais bem colocado. Entretenimento garantido. Entretenimento garantido. É, eu estou animada com essa possibilidade, né? O entretenimento está garantido. Não, é interessante, e faz bem para o processo democrático, de fato, a gente ter debates e ter a possibilidade de ouvir os candidatos falarem de uma forma menos, um pouco menos estruturada, né? Do que fazem em outras oportunidades. Mesmo numa entrevista ali, no caso, por exemplo, das sabatinas ali, as situações ainda são menos caóticas, né? Do que num debate. É claro que sempre tem aquela coisa, né? Um faz uma pergunta, o outro responde outra coisa que não tem nada a ver com aquela. O terceiro faz uma tréplica que não tem nada a ver com a resposta, e assim sucessivamente. Mas, ainda assim, seria muito bom ver o Bolsonaro se desmanchar para conseguir fazer qualquer tipo de coerência, né? Fazer qualquer tipo de sentido numa situação em que ele tenha que interagir com pessoas. Mas, dito isso, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu não acho que o Bolsonaro vai. Eu acho que todo estoque de camarão do Brasil, de fato, vai ser encomendado para a casa dele. Aposta nisso? Eu aposto. Ele vai comer um camarão, vai se entupir, vai arranjar uma desculpa. Eu não acho que ele vai. Sério? Eu estou crente que ele vai. Eu aposto um prato de camarão. Te pago um prato de camarão, se o Bolsonaro for... Vamos comer aqui. Pode ser. Eu gosto da milanesa. Tá bom, tá bom. Um bom camarão, a milanesa. Nossa, deixa a boca da... Estou torcendo o Bolsonaro e ir no debate. Um bom camarão, a milanesa. Na primeira live da semana que vem. Tá bom. Te pago um camarão. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Se falou a essas alturas que pretende ir, vai. Vamos ver. Vamos ver. Não, mas é... O Bolsonaro, eu acho difícil porque ele vai levar... Ele vai levar uma tunda tão grande, mas tão grande, uma lapada assim, tão fenomenal, que eu não sei se ele tem coragem não, viu? Não vejo ali o brilho. Mas, enfim, pagarei camarão com muito gosto, se isso for, mas não será do Coco Bangu, pode deixar, podem ter certeza. Minha outra aposta é o seguinte, Lula se aproximar de Ciro só se os dois estiverem em pódios próximos um do outro, porque de resto eu acho que isso não vai acontecer. Sobre debate, eu queria acrescentar aqui uma informação que eu acho que é mais do meu interesse que é do público, mas está no final aqui da nossa conversa sobre debate e eu vou me permitir. Vocês sabiam que a gente fez um vídeo sobre o primeiro debate da eleição presidencial de 1989, que foi feito também pela Band? E vocês sabiam que a Band retirou esse vídeo do arco? Pois é, isso aconteceu. E aquilo ali era um documentário curto sobre a estreia do debate presidencial no Brasil pós-democratização, veja você. E a emissora estava ali até elogiada, até contemplada, retirou do arco. Estou usando esse exemplo para dizer para vocês que, minha ideia, tá? Tem quem concorde comigo, tem quem ache isso uma merda, só minha ideia. O Brasil precisaria de debates organizados pelo Tribunal Superior Eleitoral como parte integrante indissociável da eleição, na minha opinião, com presença, inclusive, obrigatória para os candidatos, principalmente a presidência, organizado pelo PSE, transmissão compulsória pelas TVs, todo mundo pode transmitir juntinho, o Meteoro pode, o Galas Feios pode, o Carlito pode, o Uidi pode, todo mundo pode, entendeu? Debate é uma coisa muito séria. Define o futuro do país. Como é que pode o debate ser propriedade do Com Todo Respeito, do UOL? Como é que pode o debate ser propriedade da Band, porra? Está errado isso aí, está errado. Ah, mas no mundo inteiro é assim. O cacete, o cacete. Tem país que é universidade, tem país que é exatamente como eu falei, é o poder público que organiza. Então, não é normal, não está normal isso aí, se você olhar para os padrões aí dessas democracias liberais que o Brasil adora imitar, ok? Mas é só a minha opinião, não vale nada. Não, está certíssimo mesmo, você imaginar que um pedaço da história da democracia do país não pode ser reexibido, não pode ser comentado, não pode ser documentado, sabe, jornalisticamente, outros veículos, assim, é inacreditável, assim, é uma perda histórica mesmo para a memória da democracia do país. Agora, se a gente já tiver encerrado o assunto, eu queria comentar uma coisa, eu prometi um prato de camarão, se o Bolsonaro for. Eu acho que se o Bolsonaro não for, você deve me pagar um prato de camarão, que eu acho que assim a gente garante o camarão. Ah, tá, tá bom. Sim, era uma aposta. Ah, tá, eu achei que era só eu que estava me comprometendo, não, então o camarão está garantido, basicamente, nessa casa, vocês viram. Não, vai funcionar assim, vai ter um prato de camarão de qualquer jeito, tá? Se o Bolsonaro for, eu estou dizendo, meu palpite aqui vai, só palpite, não conversei com ninguém para saber se ele vai, só palpite. Aí o prato de camarão vai estar aqui comigo, e a Ana vai ficar me vendo comer a live inteira. Se acontecer o contrário, o prato de camarão fica com a Ana, e eu fico vendo ela comer a noite inteira, é isso. Vou comer o camarão. Vamos ver, vamos ver.